Boa noite a todos. Chegamos hoje a mais um vídeo do canal, a mais um novo livro. Falaremos sobre esse livro aqui, O Príncipe e a Vavadeira, do padre Nuno Tovar de Vemos. Nesse livro, como diz aqui na própria capa, nós podemos verificar ou redescobrir a fé cristã em histórias simples para falar de Deus e de nós. Vamos, então, a partir de agora, fazer os comentários a respeito desse livro e uma leitura que eu indico. Primeiro, ele disse assim, ser simples é difícil. Muito daquilo que poderia ter sido sempre tão simples vai tomando proporções caóticas. Como diz aquela música, seria bom quando o simples fosse visto como o mais importante. Mas não é isso que nós fazemos na nossa vida. Nós queremos sempre as coisas mais difíceis, as coisas mais complicadas, e as coisas não necessariamente que são coisas boas, até coisas ruins para nós. E muitas dessas coisas que são as mais complicadas, que nós queremos, as mais difíceis, são coisas secundárias, não são as coisas primárias na nossa fé cristã. Mas, infelizmente, nós humanos temos essa tendência de achar que o mais difícil é o melhor. Sendo que não. A maioria das coisas, o mais simples é o melhor. Dizemos uma coisa e tantas vezes sentimos outra. Isso acontece por vários motivos. Um dos principais motivos é para não desagradar outras pessoas. Até esses dias, eu estava junto com o meu filho, fazendo um trabalho do David Escova, uma leitura de um livro chamado Bom Dia, Todas as Cores. Lá era a história do camaleão, que cada personagem da história que ele encontrava, falava que ele deveria ser de uma cor diferente. Ele estava rosa, depois virou azul, varanja, verde, roxo, preto, branco. Então, cada um que ele encontrava, ele queria agradar aquela pessoa, ou aquele animal, no caso, da história. Mas, ele chegou à conclusão que, no momento que ele quer agradar a todos, ele não vai acabar agradando ninguém. Assim, no dia seguinte, ele se mudou para a cor que ele mais gostava, que era a cor de rosa. E, quando foram dar palpites para ele sobre a cor dele, ele disse que agradecia aquele comentário, que ele também achava aquela cor bonita, mas só que naquele dia queria ser cor de rosa. Mostrando que a nossa vida deve ser assim também. Nós aceitamos os conceitos das pessoas, mas não... com respeito, né? Mas não praticamos todos, pois vamos impor também a nossa vontade. E é assim que acontece esse ponto. Dizemos uma coisa e, tantas vezes, sentimos outras. Escondemos os nossos sentimentos para o medo do que as outras pessoas acham, principalmente. Pode ser que existam outros motivos, né? Mas, normalmente, queremos manter certa reputação, né? Que nós criamos e não dizemos a verdade a respeito dos nossos sentimentos. Acredito que as poucas coisas realmente importantes na vida são surpreendentemente simples. Reforçando o primeiro ponto que nós comentamos. Pois Deus, ele é um Deus grandioso, mas, de certa maneira, ele age de maneira simples também. E, assim como nós esperamos a Deus, né? Como nós somos a imagem de Deus, quando nós buscamos as coisas simples da vida, o caminho mais curto, por assim dizer, a chegar ao céu, mas no sentido de ser o não o mais bonito, não o mais requintado, mas o mais simples, né? O caminho não tão belo, mas o mais seguro, nós estaremos no caminho correto, buscando as coisas simples da vida e não as coisas complicadas, extravagantes. Não é que, quando nós quisermos alguma coisa diferente, que nós não podemos ter, mas nós temos sempre que pesar na balança, né? Será que isso realmente vai me trazer um bem, um bem para a minha vida? Pois tantas pessoas lutam por um sonho, por um objetivo, e quando conseguem, desistem, porque falaram, não era nada do que eu pensei. mostrando que as coisas, as expectativas, talvez são maiores do que a própria coisa que nós queremos. Igual um seriado que eu estava vendo esse dia também, vou dar um exemplo, né? Lá no seriado, um dos personagens lá queria tanto um emprego, ele largou do emprego dele para ir morar em outra cidade, naquele emprego que ele tanto sonhou, que ele tanto queria, quando ele chegou lá, viu que não era nada daquilo, que era ruim, enfadonho, e que era completamente diferente das expectativas dele. Daí o que ele fez, né? Ele fez a mudança, né? Depois dos casos lá que aconteceu, ele retornou ao emprego antigo, que não era o emprego dos sonhos dele, mas era melhor do que aquele emprego que ele tanto sonhou. E isso pode acontecer na nossa vida também. Nós buscamos tanto alguma coisa e quando a encontramos, ou quando chegamos, aquela coisa tão complicada que nós queríamos, não era nada daquilo que nós esperávamos. Por isso é sempre bom, quando quisermos um sonho, uma coisa especial, nós podemos lutar por esse sonho, mas sempre pesar na avança. Em que isso vai acrescentar na minha vida, principalmente na minha vida cristã? A importância exagerada que damos a coisas secundárias é a culpa da nossa falta de tempo para as coisas essenciais. Que é como se fosse uma epidemia, a falta de tempo. De cada dez pessoas, nove pessoas com quem a gente conversar, vai falar assim, ah, eu não fiz isso porque eu não tenho tempo, ah, o tempo está tão escasso, eu queria que meu dia tivesse 30, 48 horas para resolver todas as coisas que eu desejo fazer, ou que eu tenho que fazer, até põe no sentido de ter, que eu tenho que fazer. Mas na hora que vai ver mesmo o que a pessoa faz, põe as coisas secundárias na frente das coisas primárias. Vamos dar um exemplo de fé. Às vezes a pessoa fica duas, três horas por dia perdendo tempo, no sentido, se divertindo, né? Perdendo tempo por causa da quantidade de grande tempo. Na frente de um computador, de um celular, não fazendo nada, nem trabalhando, não fazendo nada, só se divertindo, enquanto na hora que vai ter que fazer, ir numa missa, rezar um terço, ou fazer outra atividade para Deus, que é a mais essencial, diz que não tem tempo. Então, é assim que nós nos comportamos, não só, talvez, no sentido da fé, mas no sentido de trabalho também. Fazemos tantas coisas secundárias e aquele trabalho que talvez nos ajudaria financeiramente, nós dizemos, ah, não tenho tempo para estudar para ele, não tenho tempo para arrumar esse serviço que talvez me ajudaria, né? É um outro exemplo, né? Então, um exemplo na fé e na vida secular. O começo dos melhores dias de nossa existência será quando encontrarmos Deus face a face. Nós encontraremos Deus face a face se nós caminharmos no caminho que Ele nos diz, que é o caminho que nos leva ao céu. E isso acontece depois da nossa morte física, onde as pessoas que chegam à glória encontram Deus face a face. Ou seja, veem o rosto de Deus, por assim dizer, né? No sentido humano, falando, né? Pois, para saber exatamente o que acontece, só quando nós chegarmos ao céu. Mas, no sentido humanamente falando, ver a Deus face a face. Porque Deus é um ser que não tem uma face específica, né? Mas, para nós entendermos como vai ser a nossa proximidade com Deus lá no céu, é usado essa expressão, ver o rosto de Deus ou vê-lo face a face. E isso vem lá da Bíblia, né? Porque, principalmente, lá no passado, quando a Bíblia foi escrita, né? Os espelhos antigos, eles eram de uma imagem, né? Que não era muito boa, igual são os nossos espelhos de hoje. Então, por isso que Paulo disse, Hoje vemos como por um espelho, mas veremos face a face. Que hoje nós temos uma imagem embaçada de Deus, uma imagem turva, uma imagem que não reflete plenamente Deus. Mas, ao estarmos no céu, será a mesma coisa de quando eu e você estamos conversando frente a frente, ou você vendo o meu vídeo, né? uma imagem, né? Nós veremos Deus face a face. Até melhor que a imagem, né? Porque nós estaremos pessoalmente, e não só através de um celular, de um computador, de uma rede social. Estaremos presentes face a face. Assim, finalizamos o primeiro dia desse livro, O Príncipe e a Lavadeira. Amanhã, continuaremos com a segunda parte. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!